Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V Onde eu vou mostrar mais uma localização dos peiotes, certo? Aquela erva daninha do mal ali, certo? E outra coisa que eu vou falar pra vocês O meu Xbox One não quer conectar Eu não sei o que está acontecendo Hoje é sexta-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo Eu estou com um pouquinho de pressa Então eu não posso ficar esperando a boa vontade do meu Xbox One conectar E aí eu vou fazer esses vídeos aqui dos peiotes no Playstation 4 E aí vocês viram que eu acabei de pegar uma arma aqui Aqui também tem uma, nessa localização tem uma arma E ali está o peiotes, a erva do mal, certo? Então em vez de aparecer 6 de 27, vai aparecer 1 de 27 Porém, a localização é outra Pra vocês poderem se situar aqui, certo? O meu mapa ainda está virjão Aqui temos um ammunition Olha só pra vocês terem ideia Aqui está o cinema, calçada da fama E aqui é o local onde nós estamos encontrando aí este peiotes Então vamos lá, certo? Vou fazer já aqui a transformação, correto? E aí vamos vendo o que é que vai dar Então o meu Xbox One não quer conectar Está dando um erro x0088, não sei das quantas Nem na minha conta Nem na conta a qual eu peguei Olha que bonitinho Olha o Billy, mano É o Billy, cara Parece o meu cachorrinho Billy, mano Um poodle, velho Que muito louco, velho Que da hora, mano Que bagulho pica, velho Muito louco Igualzinho o Billy, cara Porra, que show de bola, mano Que muito foda Então o que acontece, galera O meu Xbox não quer conectar E eu não vou ficar perdendo tempo ali Porque está escasso Por causa do feriado que eu tive que trabalhar no bar Eu tenho pouquíssimo tempo Pra mostrar pra vocês Tudo que eu tenho que mostrar Então, eita porra Ah, mano Não cai não, Billy Levanta, boa Morre não E aí Dá pra mostrar pra vocês aqui Falei, mano Eu vou fazer os peiotes, certo? Pra trazer conteúdo pro final de semana E depois eu resolvo Então Este aqui É mais um dos peiotes, certo? É o sexto aí Que eu estou trazendo pra vocês Então é basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não possa Perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Está aí mais uma localização Dos peiotes pra vocês E aí eu vou trazendo Entre aqui o Xbox Eu vou trazer todos Pra vocês poderem ver aí Valeu galera Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Lembrando uma coisa Que se você não conseguisse Transformar no belezinha Aqui no Poodle Não tem problema Porque a transformação É totalmente aleatória Então Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E aí É Fui Fui